Empresária Carmen Mouro, usou a sua conta do Instagram para expressar o quão grata ela é por ter um esposo como Fred Costa, ela disse o seguinte. O meu amor sai da cama, mas deixa lá um buquê de flores, o seu digníssimo substituto. Eu decido ceder mais um bocadinho àquela preguiça boa e ficar só com os meus pensamentos e os meus sonhos. O dia tem tudo para correr lindamente, frisou Carmen Mouro. Obrigada por assistir. O que tens a dizer sobre esta linda declaração? Deixe seu comentário e like.